O Santos teve aí a sua partida, foi o único grande do estado de São Paulo que conseguiu vencer E no final, nos 10 minutos do primeiro tempo, teve essa homenagem ao Rei Pelé aí Depois do início da partida, aos 10 minutos, houve uma homenagem ao Rei Pelé, aos grandes veteranos aí do Santos A família que fazia parte, alguns menos a família do Pelé que estavam lá Toda a arbitragem, homenageando, portanto, o rei do futebol, Edson Alenso da Cimento Pelé Aos 10 minutos de jogo E depois, o Santos tomou o primeiro gol Olha essa bola, a bola que enganou o goleiro do Santos, rapaz Que que é isso? E na sequência, a gente teve aí, portanto, depois a virada do time Santista Que conseguiu virar o marcador para 2x1 O Santos, portanto, foi o único dos grandes do estado de São Paulo que estreou com vitória Teve também o Vara aí acionado, né? O Santos, portanto, teve aí seus gols marcados pelo Mando e Associação com o Danielzinho na frente Depois o Marcos Leonardo de pênalti, aí a gente viu, do Alain na partida E o Lucas Braga marcou o segundo da vitória nos acréscimos da etapa final O Marcos Leonardo ainda perdeu outro pênalti no último lance do jogo, hein? Poderia ter ficado 3x1 Bom, esse é o Santos estreando com vitória, portanto, no Campeonato Paulista 2023 Paulista é um secret O Santos estreia com essa vitória Dando aí, com certeza, um passo importante Depois de ter o Campeonato Brasileiro no ano passado Em que o time, nas últimas rodadas, teve até risco de ser rebaixado E agora, com a estreia do seu treinador Consegue, portanto, fazer uma estreia aí muito melhor com vitória, né? Isso é muito, 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 muito bom para o Santos E agora, com certeza, um passo importante